Então gente, dando continuidade a essa série sobre sincronização de áudio, eu vou mostrar agora como fazer essa sincronização usando o software PluralEyes. Com o PluralEyes a gente pode captar quantas fontes de áudio quiser e depois sincronizar muito fácil tudo isso. Não precisa nem de claquete, ele analisa todo o áudio e já faz automaticamente a sincronização. E o melhor, ele exporta uma sequência para o Premiere já com todos os tracks de áudio sincronizadas. É uma beleza. Vocês querem ver? Vamos lá! Então, agora eu abri aqui o PluralEyes 4, que é o software para sincronização automática de dois ou mais arquivos de áudio. Eu vou abrir a pasta onde estão os arquivos do vídeo que eu quero sincronizar os áudios e eu já estou aqui nessa pasta com os áudios do gravador DigitalZoom e eu sei que é o último arquivo que está valendo. Então eu já vou arrastar para cá, para a janela do PluralEyes. Agora eu volto aqui e vou arrastar o arquivo de vídeo. Esse arquivo de vídeo contém áudio também, como a gente está vendo aqui pelo gráfico. E esse aqui é o arquivo de áudio gravado independentemente com o gravador digital externo. Agora, com os dois arquivos importados, é só clicar no botão sincronizar. Como são arquivos pequenos, também tinha claquete e isso provavelmente ajuda no trabalho do PluralEyes, a sincronização já está pronta. Então ele deslocou aqui o arquivo do Zoom um pouco para a direita e a gente pode testar por aqui, mas eu já vou exportar direto para o Premiere para testar lá mesmo. Então eu vou clicar em Export Timeline. Aqui eu vou escolher a opção Premiere Pro e vou escolher e definir aqui a posição do arquivo. É um arquivo XML contendo uma sequência do Premiere. Definir o local. Vou colocar um nome também. Para ficar mais fácil depois de localizar. Sync PluralEyes. Exportar. Ele já gerou aqui o arquivo. Sync Plural. XML. Volto para Premiere. E aqui no projeto, eu estou com o projeto vazio e eu posso importar diretamente a sequência que eu sincronizei no PluralEyes. Que é este arquivo aqui que eu acabei de exportar. Pronto. O que ele fez aqui foi importar, criou uma BIN, uma pasta. Aqui tem os arquivos originais. E aqui tem a sequência já sincronizada. Então, clicar duas vezes, abrir a sequência aqui. E aqui eu já estou vendo o arquivo de vídeo com o seu áudio. E o arquivo do gravador digital, aqui na A2, já sincronizados. Aí é só testar. Rápido. Precisamos entregar essa informação para o Senado agora. Isso mesmo. Precisamos mostrar para toda a galáxia o que o Palpatine fez para chegar ao poder. Vamos acabar com ele. Calma, estou quase conseguindo. Pronto. Coloquei cada um deles em mudo e verifiquei que a sincronização está perfeitamente executada. Como vocês viram, é muito simples. É só importar os arquivos para o PluralEyes que ele faz todo o trabalho. Agora, exporta uma sequência no formato XML para o Premiere. E você pode editar já com o áudio sincronizado a partir disso. Mas lembrando de uma coisa muito importante. Se você for capturar o áudio em um equipamento externo, como esse que eu estou usando agora. Para que a sincronização funcione no PluralEyes, é necessário que você tenha pelo menos mais uma fonte de áudio. E normalmente essa fonte de áudio é o áudio captado pela câmera. A mesma câmera que você usou para captar o vídeo. Então, mesmo que esse áudio esteja de má qualidade, é ele que vai ser usado como base para que o PluralEyes sincronize o arquivo de áudio que você captou externamente. Ok? Então é isso. E um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço.